Você falou que ia me dar E ia ser um vucu vucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o som Você falou que ia me dar E ia ser um vucu vucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o som Só não imaginava O que você iria de maica em cima da hora Boladão botei pra casa Loco de tesão, mas puto com sua mancada Ah, vou querer me dar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi compadre Vou mutuar Com as suas amigas Elas vão botar pra Senta lá e me ver querer evitar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi compadre Vou mutuar Com as suas amigas Elas vão botar Senta lá e me ver Você falou que ia me dar E ia ser um vucu vucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o som Você falou que ia me dar E ia ser um vucu vucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o som E coloquei pra tocar o som Só não imaginava O que você iria de maica em cima da hora Boladão botei pra casa Loco de tesão, mas puto com sua mancada Eu vou mutuar Eu vou mutuar Me ver querer evitar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi compadre Vou mutuar Com as suas amigas Elas vão botar Senta lá e me ver Me ver querer evitar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi compadre Com as suas amigas Elas vão botar Senta lá e me ver